O Projeto Diocesano da Iniciação na Vida Cristal o Projeto Diocesano da Vida Cristal aprovado pelos Bispos na última Assembleia Geral em Aparecida no começo de maio. Inspirados pelas celebrações do rica, é necessário organizar os diversos tempos da iniciação, procurando aquela adequada correspondência entre Bíblia, Catequese, Liturgia e Comunidade. Estes são quatro pilares. A iniciação não acontece só tratando de Catequese, mas a iniciação envolve a Palavra de Deus, a própria Catequese, a Liturgia e a Comunidade. A inspiração que vem do rica não significa imitar ou copiar o que lá se apresenta, mas perceber as celebrações como passos importantes para a superação de uma prática pastoral que visa apenas a celebração de ritos e a recepção dos sacramentos. Certos ritos devem ser reservados aos não batizados, que estão percorrendo o caminho que depois leva à iniciação na vida cristal. As celebrações que marcam a iniciação, temos a celebração de entrega da Palavra, a celebração da entrega do creio e também do Pai Nosso. Estas celebrações expressam na comunidade a tradição de entregar os tesouros da fé às novas gerações. Por isso, a Palavra de Deus, o creio, o Pai Nosso. Dentro de toda a caminhada, nós devemos prestar atenção aos exorcismos que se fazem presentes. Exorcismos precisam ser entendidos como afastamento de todo o mal. E conforme nós pedimos no Pai Nosso, nós pedimos ao Pai, livrai-nos do mal. Assim, devemos superar aquela mentalidade fantasiosa que distorce o real problema do mal e do maligno. E durante a caminhada de iniciação, tem estes exorcismos. Os candidatos adultos que vão receber os três sacramentos da iniciação cristal, devem fazê-lo preferencialmente na Vigília Pascal. E Urica orienta, porém, que os adultos já batizados não celebrem os sacramentos da Crisma e da Eucaristia na Vigília Pascal. Não. Poderão recebê-los em outra ocasião mais adequada, sempre de acordo com o cronograma proposto pela comunidade parroquial. Nas celebrações do processo de iniciação à vida cristal, especial atenção precisa ser dada às comunidades sem a presença dos padres. Devem estas comunidades ser providas de pessoas preparadas, bem preparadas, para partilhar a palavra e animar o encontro da comunidade, evitando conteúdos desfocados do mistério pascal celebrado na liturgia. Agora, nas celebrações eucarísticas e nas celebrações da palavra, é bom considerar que na Assembleia Litúrgica participam pessoas que estão iniciando a caminhada cristã. Por isso, quem preside a celebração precisa considerar que sua intervenção deve ser clara, objetiva e catequética. Celebrações com crianças, adolescentes e jovens supõem maior atenção aos recursos de linguagem, aos símbolos e às referências utilizadas. E aqui o Papa Francisco, que tem um estilo bonito neste sentido, ele nos alerta e diz, é preciso ter a coragem de encontrar os novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para a transmissão da palavra. Na iniciação na vida cristal, não devemos descuidar também da piedade mariana, nós temos que valorizá-la. Reconhecendo em Nossa Senhora o modelo de fidelidade a Deus. E em seguida, lembramos a importância da educação na fé. Esta educação supõe respeito à cultura e também às outras igrejas e às outras religiões. Supõe também discernimento na busca de Deus, que está presente na religiosidade popular e a capacidade de conduzir todas as nossas devoções e práticas religiosas sempre iluminadas pelo mistério pascal. Neste projeto diocesano sobre a iniciação da vida cristal, é importante pensar numa coordenação diocesana. Se não tiver um cabeça, alguém que coordena, as coisas não funcionam. A dinamização do projeto diocesano depende do fortalecimento ou também da criação de uma comissão diocesana de iniciação na vida cristal. Quem participa? Antes de tudo, o bispo. É ele que coordena. Também os representantes dos presbíteros, dos diáconos, dos consagrados e consagradas, dos leigos e leigas envolvidos no processo de iniciação cristal. Por isso, todos, porém, precisam estar conscientes da nova abordagem bíblico, teológica, litúrgica, pastoral e metodológica que se pretende desenvolver. E, assim, cada paróquia, fiel à organização diocesana e, de acordo com a proposta transformadora da iniciação na vida cristal, há de constituir uma coordenação paroquial de iniciação na vida cristal com os encarregados de preparação ao batismo, da crisma, da eucaristia. A comissão não poderá ficar restrita ao âmbito da catequese, mas, efetivamente, terá que abranger o conjunto da comunidade paroquial. Um dos elementos fundamentais para poder colocar em prática a iniciação na vida cristal é o do primeiro anúncio, que nós chamamos também com uma palavra querigma. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, onde se fala do encontro de Jesus com a samaritana, nós percebemos as barreiras que existiam entre os judeus e a samaritana. Estas barreiras levavam a esperar mais desencontro que diálogo. Mas Jesus foi ao encontro desta mulher e a tratou de modo a propor-lhe o dom de Deus. Também hoje é preciso ir até as pessoas, dialogar e partir de suas necessidades, apresentando-lhes aquele primeiro anúncio sobre Jesus Cristo. Primeiro anúncio que seja capaz de lhes fazer arder o coração. Muitas vezes é urgente depois um segundo primeiro anúncio para quem se afastou da fé e da igreja. Pois o querigma é aquele anúncio principal ao qual se tem de voltar continuamente. No centro do processo formativo, celebrativo e missionário da igreja está essencialmente uma pessoa. Jesus de Nazaré, filho único do Pai. Por isso, de cada discípulo na comunidade cristã deve nascer o testemunho de uma experiência capaz de contagiar outros. O que vimos e ouvimos de São João, o que as nossas mãos tocaram da palavra de vida, isso nós vos anunciamos. O querigma, este primeiro anúncio, não é uma propaganda para ganhar visibilidade. Alguns têm denominado de querigma, por exemplo, um anúncio que se limita a um reavivamento religioso, uma busca por milagres, sem compromisso profético e sem o seguimento. Mas o importante é formar discípulos que praticam a fraternidade e o amor ao próximo e queiram ir sempre mais adiante no caminho de Deus. No próprio coração do Evangelho, aparecem a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio tem uma repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade. E não existe iniciação sem abertura missionária. O ponto de partida desta conversão missionária é sair, aproximar-se das pessoas e acolhê-las nas situações em que se encontra. A dinâmica da acolhida, portanto, dá toda a tônica a este primeiro tempo, que é o querigma. É uma pergunta. Como propor o querigma? Agora, as formas do primeiro anúncio são múltiplas. Podem ser, antes de tudo, narrativa e testemunhal. Isto é, quem anuncia Jesus Cristo, narra a própria história, mostra a força e a beleza da sua conversão, de modo tal que desperta no ouvinte uma abertura ao dom da fé. Este primeiro anúncio deve ser atraente. Quem anuncia, proclama a fé cristã de maneira, ao mesmo tempo, breve, inteligente, convincente, a exemplo do diácono Filipe, algo que atrai. A maneira de como fazer este primeiro anúncio pode ser também expositiva. Isto é, pode-se apoiar num texto da Sagrada Escritura, numa passagem do Catecismo, numa obra teológica, numa bibliografia de um santo, num filme, num livro, numa história de conversão, ou fatos da vida de hoje que mostrem como é bom crer. O primeiro anúncio pode passar também pelo caminho da beleza, que nós chamamos de estética. por meio da contemplação da natureza ou de uma obra de arte, pintura, escultura, música, cinema, teatro, poemas, através de parábolas do mundo moderno, pode-se estimular a busca de Deus. E este primeiro anúncio tem que ser sempre dialógico, através do intercâmbio entre as pessoas, que juntas se interrogam sobre o sentido da vida e se esforçam para dar a razão de sua esperança. Assim é possível despertar o interesse pela fé. O primeiro anúncio, o querigma, pode também acontecer através da experiência litúrgica. As celebrações da Eucaristia, do batismo, do matrimônio, as exéquias, estes momentos, muitas vezes frequentadas por pessoas afastadas da fé, podem ser oportunidades para aproximá-las da comunidade. Mas há uma forma especial, única, extraordinária, de anunciar o amor de Deus, que é a caridade. O contato com os pobres, com os excluídos, com os sofredores, certamente pode facilitar uma experiência da misericórdia de Jesus Cristo e também o desejo de um engajamento pela transformação social. O caminho da caridade. Quando nós amamos, nós encantamos e atrimos as pessoas para Jesus Cristo. Assim nós percebemos que são diversas as formas pelas quais nós podemos oferecer este primeiro anúncio, que é o primeiro passo para uma grande caminhada. Para tanto, nós precisamos de pessoas preparadas, de missionários, de cristãos que vivem em saída, que vão no encontro dos irmãos. E na medida que desperta no coração das pessoas o desejo de conhecer cada vez mais Jesus, eles estão lançando esta grande semente de uma grande caminhada de mudança de vida. que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.